Antes de iniciarmos a sessão e o grande expediente, eu gostaria de convidar o vereador que tomará posse hoje, no dia de hoje, o vereador José Carlos Chicarelli, para que a gente possa impulsá-lo. Solicito ao vereador, primeiro secretário da Câmara, o vereador Bruno Pessuti, para a leitura do ato da mesa, que declara vaga a cadeira desse legislativo. Ato 5, 2018. Ato da mesa número 4, 2018. A mesa da Câmara Municipal de Curitiba, capital do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve declarar vaga uma cadeira nesse legislativo, em razão da investidura do excelentíssimo senhor vereador, a genora da Silva Pereira, Cacá Pereira, no cargo de superintendente de projetos na Companhia de Habitação do Paraná, com a par. No termo do artigo 23, inciso 1, alínea C, da Lei Orgânica do Município de Curitiba, combinado com o artigo 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, a partir do dia 1º de agosto do Corrente, comunicado por meio de ofício à mesa da Câmara, e respectivo termo de posse pelo que é convocado o suplente subsequente do Partido Social Democrata Cristão, PSDC, na devida ordem para tomar posse. Assinam, Sérgio Renato Bueno Balaguer, vereador Tico Cusma, vereador Toninho da Farmácia, vereador Bruno Pessuti, vereador Mauro Inácio, vereadora Julieta Reis e vereador Cristiano Santos. Posso ler já o termo de posse? Ainda não. Em razão do termo de posse do vereador Cacá Pereira, assume o segundo suplente diplomado senhor... ...sendo declarado apto ao exercício do mandato, do que, para constar eu, vereador Bruno Pessuti, primeiro secretário, lavrei o presente termo que vai devidamente assinado pelo empossado senhor presidente e demais membros da mesa ao presente ato. Assinam o senhor José Carlos Cicarelli, Sérgio Renato Bueno Balaguer, Bruno Pessuti, Mauro Inácio, Julieta Reis, Cristiano Santos, Tico Cusma, Toninho da Farmácia. Neste momento, temos a honra de convidar o senhor José Carlos Cicarelli, na qualidade de segundo suplente da democracia cristã, para que proceda a entrega do seu diploma e declaração de bens. E encaminha-se à tribuna para prestar o compromisso legal atinente ao cargo e o mandato de vereador. Obrigado. Fica a entrega aqui, aqui é o diploma e aqui é a declaração. Essa documentação é levada. Aí depois o senhor pode... Não, acho que ele... Ficou a entrega do diploma. Fota o Mauro, Inácio. Cristiano, se quiser... Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Você pega o diploma seu aqui. Aí. Isso. Vamos moçar. Tem que ir no plenário, não tem que fazer a promessa agora? Não, não é fazer. Você deu para ele fazer? Senhor, eu só peço a atenção do plenário nesse momento para ouvirmos o nosso empossado e vereador agora, José Carlos Ciccarelli. Com a palavra, vereador. Bom dia a todos. Vou fazer o juramento, como é recomendação da casa e faz parte do cerimonial. Mas antes, presidente, peço licença para alguns agradecimentos bem rápidos. E peço a compreensão e atenção de todos. Primeiro, agradecer. Vereador, se o senhor puder, só para a gente seguir o protocolo, o senhor faz o juramento nesse momento. Tá bom. E depois a gente vai dar a palavra ao senhor. Pode ser? Só para a gente impulsá-lo daí, senhor Valda. Eu peço desculpa e vamos... Imagine. Bom, termo de compromisso do vereador. Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná, a Lei Orgânica do Município de Curitiba e as demais leis. Desempenhar com lealdade o mandato que foi me otorgado e promover o bem geral do povo e de Curitiba, exercendo com patriotismo as funções de vereador. Assim o prometo. Obrigado. Com a palavra, vereador. Vereador Chicarelli, agora... Como... Vereador, eu só vou pedir para o senhor fazer agora a assinatura. Só protocolar. O senhor assina e, novamente, o senhor retorna à tribuna. Deixa o homem falar... Deixa ele soltar a voz. Deixa ele soltar a voz. Já vai começar a brigar, já. Espera lá, temos tempo esse cara. É cinco minutos, hein? Estou subindo aqui. Estou subindo aqui. Estou subindo aqui. Estou subindo aqui. Estou subindo. Foco com certeza. Quero registrar e agradecer a presença da senhora Carina Scucato, esposa do vereador em Poçado, José Carlos Chicarelli, da Luiz Scucato, a filha do vereador, também do Michel Chicarelli, filho do vereador estão presentes, demais convidados, também do senhor Germano Santos, que é assessor do senador Álvaro Dias, que acompanha a sessão no dia de hoje. Com a palavra, agora em Poçado, o vereador José Carlos Chicarelli. Obrigado. Primeiro, agradecer a Deus, porque tudo isso não estaria acontecendo hoje se não fosse a presença de Deus na minha vida. Agradecimento especial aos meus colegas vereadores, que estão todos presentes, conheço praticamente todos, e as suas belas atuações. Um agradecimento especial também ao vereador Sérgio, presidente dessa casa, que sempre, desde o começo, se colocou pronto a me receber, me orientar, porque nós sabemos que é um vereador bastante experiente, e todos, desculpa não nomeá-los, mas todos representantes da mesa aqui presente. Colegas meus, pessoas que, na legislatura passada, eu tive a honra de conviver e briguei por muitos que estão aqui. Muitos não, todos. porque, das minhas brigas que eu tive aqui, foram principalmente para defender excelentes vereadores, quanto nós temos colocado nessa mesa. Isso não é rasgar verbo, não, é colocar os pontos nos is. Mas, senhores, agradecimento a Deus, agradeço em especial o meu colega de partido, o vereador Cacá Pereira, segundo o seu coração, aí vai uma história de coração, em 2009, eu tive a honra de convidá-la para o partido, fui buscar a assinatura, aquela época, o TRE prolongou o recebimento de inscrição até as 22 horas, e, em 9h30, eu estava lá, insistindo para que o Cacá viesse para o PSDC. Um jovem motoboy, pessoa humilde, amigo, ele veio para o PSDC, naquela eleição ele ficou, se não me engano, em quarto, o suprente, e eu o segundo suprente. E, ele me confidenciou que tinha esse agradecimento comigo, e eu fiz questão de expor, que ele me agradece muito até hoje, por ter convidado, ou insistido para que ele entrasse na vida política. E eu tive a honra de protocolar a sua inscrição, depois, dessa fase, ele ganhou de mim numa eleição, no bom sentido, foi eleito vereador, eu fiquei em segundo colocado, depois eu ganhei dele para a eleição de deputado estadual, na votação, pouca diferença de voto, nenhum foi eleito, e depois ele tornou-se, tornou-se, tornou-se ganhar de mim novamente. E, sempre mantivemos amizade, é, e, ele tinha no seu coração, e confidenciou para mim, que era muito grato, a mim, e achava também justo, de todo esse impasse que eu, que estava ocorrendo, se eu pudesse assumir a carreira dele. Porque nesse momento, Deus o colocou, e vai continuar colocando, eu tenho certeza, num local muito importante, a convite da governadora, Cida Borghetti, a quem eu faço meus agradecimentos, colocou na diretoria executiva, da Coapar. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, que está presente, meus filhos, sem eles nada conseguiria, e os meus amigos presentes também. Vamos lá ao meu discurso. Hoje, volto como vereador, nessa casa de lei, que aprendi a amar, e respeitar. Também inicio hoje, um novo plantio. Praticarei nessa casa, a lei da semeadora. Pois sei, que os frutos que, hoje colho, são resultados, do que pratiquei no passado. hoje, com mais conhecimento, mais experiência, mais bondade, mais lealdade, e muito mais visão de justiça. Volto a essa casa. serei humilde, ajudarei os que mais necessito, pois sei, o que eu fizer, agora, ou hoje, ou no meu presente, estarei garantindo o meu futuro. Terei com certeza, farto alimento, moradia, e todos os meus sonhos e objetivos, realizados. Gente, e amigos, meus familiares, o que está acontecendo comigo hoje, talvez, eu, não acreditaria, ou, nem menos, o meu melhor amigo, acreditasse. mas, o que está acontecendo comigo, talvez, seja uma coisa impossível, aos olhos do homem. Mas, para nós todos, que conhecemos, as escrituras, sabemos, que para Deus, nada, é impossível. Obrigado, senhores, estou muito feliz, de poder colaborar, com Curitiba, com o prefeito, Rafael Greca, com o Eduardo Pimentel, o chefe de governo, e toda essa equipe, e também com essa casa. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo, vereador José Carlos Chicarelli. Nesse momento, eu suspendo a sessão, para que os vereadores, possam fazer, uma saudação, e cumprimentar, o vereador Chicarelli. Na sequência, o vereador, tome assento, a sua bancada. Então, a sessão está suspensa, para os cumprimentos, vereadores. Na sequência, o vereador, já tomará assento, em sua bancada. Obrigado.